Alguns dias atrás, enquanto jogava um campeonato profissional de CSGO, esse Pro Player da República Tcheca teve sua conta da Steam roubada no meio de um jogo de CSGO. Literalmente no meio da partida que classificaria um time para a semifinal do campeonato, o Pro Player Züris perdeu acesso a sua conta da Steam, paralisando assim o game, para tentar descobrir o que tinha acontecido e por que no meio do jogo ele perdeu acesso a sua conta da Steam. Parem, parem! O sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena! Agora temos o K-Drop! Uou! Que boa! Ah! 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 K-Drop! Skin caro é mais simples do que pensas! Algo que possivelmente pode ter acontecido é que como foi um campeonato em LAN, quem sabe o computador que ele estava jogando estava comprometido, talvez com algum keylogger ou alguma outra pessoa tendo acesso ao computador, ou talvez algum software de acesso remoto que poderia estar no PC. Como disse o Pro Player no seu Twitter, a conta dele foi roubada no meio de um torneio, e logo em seguida ele tweetou reclamando aí para a Valve que ele já tinha esperado dois dias depois do torneio, e ele estava mandando diversas mensagens de suporte pela Steam. Três dias tinham passado e ele não tinha recuperado acesso à conta, e a Steam dele, galera, é recheada de skins. Ele tem mais de 50 mil reais em skins, mas ele continuou tentando, ele enviou para a Steam diversas informações, como fotos do PayPal, de transações antigas, números do cartão de crédito, a conta dele realmente tinha alguns itens muito caros. A coleção de facas dele tinha aí, Butterfly, Marble Fate Factor New, Karambit Fate Factor New, uma Flip Crimson Web, uma Karambit Freehand, além de outras skins como rifles, pistols, luvas, tinha realmente bastante skin. E dessa vez, felizmente, o suporte da Steam conseguiu devolver a conta do Pro Player, quatro dias após o ocorrido, e aparentemente ele não perdeu nenhuma skin. Por incrível que pareça, ele está com todas as skins ainda, pelo menos eu vi uma live dele, que rolou aí depois do ocorrido, e ele estava com a faquinha principal do inventário dele, a Butterfly Marble Fate equipada. Então, por sorte, o hacker acabou não conseguindo levar nenhuma skin do inventário dele, e a Valve conseguiu aí recuperar o acesso à conta. Mas, infelizmente, não é sempre que isso acontece. Eu já vi muitas pessoas falando que perderam acesso à sua conta, e depois de mandar ticket, a Steam não fez nada. Se acontecer com você alguma coisa na sua Steam algum dia, como perdeu acesso e hackeado, eu recomendo fortemente mandar diversos tickets de suporte para a Steam, tipo, vários mesmo. Manda 10, 20, o tanto que você conseguir, porque às vezes a Steam funciona apenas com mensagens automáticas, e pode ser um pé no saco conseguir recuperar o acesso à sua conta. Usa aí embaixo nos comentários para compartilhar se você já foi hackeado alguma vez, e como é que foi para recuperar a sua conta da Steam. Posso fazer um vídeo para vocês aí no futuro, alguns passos que você pode fazer na sua conta da Steam para deixar ela o mais segura possível. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, então não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Tamo junto, galera. Falou! E aí